E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Sayuri, minha ajudante. Olá, Ami. Hoje a gente vai ensinar uma salada. Uma salada usando essas flores. Essas flores aqui. Nossa, é bem bonita. Tem essa amarelinha, aí tem essa roxa. E tem umas bem diferentes que eu achei no mercado. É bem diferente, ó. Essas daqui. A dona vai fazer a salada de Kikamahana. Então vamos lá para os ingredientes. Tem dois pacotinhos de Kikamahana. Esse Kikamahana em português parece que é Krizan Temon. Esse daqui é próprio para comer daí, né? Não é para pegar lá na casa da vizinha, não. Aí eu tenho um pepino. É, ou é, quem sabe os pessoal vai lá para pegar lá no vizinho lá, né? E não dá certo, né? Vai dar dor de barriga. Aí eu tenho um pepino. Uma latinha de Tsuná. Duas colherzinhas de açúcar. Duas colherzinhas de shoyu. E duas colherzinhas de sopa de vinagre. Então vamos lá preparar. Então aqui, esses Kikamahana, nós vai tirar... Nós vai usar só a pétala. Então, aqui na bandinha aqui, você pega assim e puxa ela. Tenta tirar esse verdinho aqui. Ah, só, 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 só. Faz de novo. Assim, tipo, ela vai estar assim com essa pontinha aqui. Então daí tem que tirar. Aí só fica só a pétala, só, só fica só a pétala. Aqui, tá bom de novo. Então segura aqui, segura todas as pétalas ela. Aí tipo, puxa. Puxa assim, que ela já sai tudinho. Não, tem que tirar mais. Ah, se você torcer aqui, ó. Se torcer, ele tira bem fácil. Segura assim. Aí torce, torce essa pontinha aqui. Assim. Só, 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 só. Então vamos fazer tudo aqui. Aqui, não sei, não sei pra comer, né? Mas aqui, o chá da flor do cristão, cristão temer, branco, é benéfico para os olhos, pele e fígado. Olhos cansados, pele seca, varia, músculos doloridos, inchaço, dor de garganta e febre. Podem ser tratados com chá de cristão temer. E aqui está. Eu peguei e tirei tudinho aquela parte... Eu tirei tudinho essa parte aqui. Aí ficou assim, só as pétalas. Ficou assim. Vou dar uma lavadinha bem rapidinha. Lavadinha. Aí eu vou cozinhar na água fervendo com uma colherzinha de vinagre. Então vamos lá. E aqui na água fervendo eu coloquei uma colherzinha de vinagre. Aí eu vou colocar as pétalas para cozinhar. Olha a cozinheira, viu? É bem leve, só uns 30 segundos, um minutinho. Não precisa nem ficar um minutinho. Porque como a água já está fervendo já, aí ele logo ele cozinha. E fica com uma cor assim bem bonita se você colocar o vinagre. Fica bem bonita. Aí quando você vê assim que já está tudo cozinhado, mais ou menos, bem rapidinho, né? Vocês viram aqui, bem rapidinho, ó. Ele já está bem murchinho já, as pétalas. Aí pode desligar. E eu vou tirar bem, escorrer bem essa água e vou torcer ele com a mão mesmo. Aí depois de escorrido, aí eu vou colocar, jogar uma água gelada por cima. Para nós podermos torcer ele. Ficou assim. Aí como não está espremido ainda, aí você pega assim um pouquinho de mão mesmo. Porque como você jogou água gelada, então não vai estar quente. Aí vocês têm que espremer bem. E ficou assim. É como nós apertamos, ela está assim meio grudadinha ainda. É só vocês assim, desfiar. Não é que fala que desfiar, né? Para não ficar esse bolinho assim. Você desfia assim um pouquinho, né? Aí aqui tem aquele pepino. Um pepino que eu cortei em rodelas. Eu coloquei um pouquinho de sal. É só vocês espremer também. Espremer assim. E tirar bem a água do pepino. Porque o pepino sai bem a água. Aí vocês colocam um pouquinho de sal. Aí espremer. Aí coloca aqui junto. Assim ficou com o pepino. Aí nós vamos colocar uma latinha de tsuná. E aí nós vamos colocar o açúcar, o chão e o vinagre. Todinho. E aí? Tudo de novo. Vem. Oi, oi. Oi, oi. Tá com o mecanco, eu dou. Aí. De me lhe chão. Aí, deixa eu tomar aqui. Então nós colocamos o vinagre. Então aí coloca o chão. E aí, deixa eu ir o açúcar. E aí agora é só misturar bastante. E já tá pronta a nossa salada. Né? Ai, assim dá pra filmar. Vá lá. Vá lá. Vá cuidar agora. Vá aí, ó. Mamãe tá fazendo salada de Kika. Kika no Haná. Salada que tá comigo que gosta. Vamos comer? Vamos comer? E assim ficou a nossa salada de Kika no Haná. Então vamos devorar. Você vai comer? Aí, dozão. E aí, ó. Você tem que olhar pra lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. E aí, ó. Hum, esse. Que gostoso. Mamãe pode comer também? O que? Hum. Ficou bom? Hum. Hum. Gostoso. Ele acordou agora. Estava dormindo lá. Aí, né, pensou em filmar rapidinho aqui. Ele acordou. Nada, Kika. Queria sair também, né? Hum, que delícia, mamãe. Ficou bom. O papai já foi dormir já. Hum. Nossa. É difícil explicar, assim, o sabor da flor. Ela é, assim, meio amarguinha. Bem pouquinho, assim, bem pouquinho. Mas você coloca esses, é, o shoyu, o açúcar e o vinagre. Nossa, fica bem gostoso, sabe? Aí, é bom deixar esfriando. Deixar na geladeira um pouquinho. Aí, ele fica bem gostoso. Então, essa foi a nossa receita de hoje. De novo? Quer comer mais? As crianças adoram. Aí, essa flor aqui, esse Kika no Hanau, é só agora que tem. É só agora, só no outono que eles colocam pra vender. Então, não é o ano todo que dá pra comprar esse daqui. Minhas crianças adoram quando eu faço aqui em casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu joinha. Compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.